Vou te mandar uma surpresa, o Dino falou, vou te mandar uma surpresa do dev do game. Não tá no jogo, mas foi ele que fez pra você, ele fez uma carta minha. Como é que eu baixo essa carta, mano? Vai, Char. Deixa eu ver se eu consigo ver. Nossa, mas esse é Alan Zoka, tá mais pra Edu, né? Mas eu aceito eu. Chate, olha aí, ó. Oh, fuck! Volta. Alan Zoka! Do Brasil, mano! Caralho, por que que eu sou 6 de ataque e 5 de vida? Eu devia ser, no mínimo, 200 de ataque, né? Porra, ó, fresquinho, hein, mano? 19 do 10 de 2021, é hoje, mano. Hoje mesmo. Hã? Parece o tio do Ben 10, cara de drogado. Caralho, cara! Cara, olha lá, Chate, agora vai, hein? Ó. Agora sim, português, você viu? Que jogo complexo, é nada, mano. Você acha? Nintendo! Não, não é da Nintendo... Beleza, bora descobrir o que tem aqui. Deixa eu ver o que mais dá pra... Vibração de tela. Efeito de sentido. Eu quero. Gráfico, já tá no alto. Volume, tá no grau. Enfim, Chate, é isso. Continuar novo jogo. Por que não dá pra eu botar novo jogo? Chate, não dá pra eu botar novo jogo. Por quê? Eu nunca joguei. Como é que... Por que que não dá pra eu botar novo jogo? Vamos continuar, então. Safado? Outra desafiante. Já faz tanto tempo. Talvez você não se recorde das regras desse jogo. Permita-me refrescar sua memória. Jogue a carta esquilo. Agora jogue o seu arminho. O que é isso aqui? Ah. Arminho. O arminho custa um de sangue. Sacrifícios são... Onde é que eu boto a câmera? Vou botar embaixo. Calma aí. Não sei se tem alguma coisa aqui. O arminho custa um de sangue. Ah, aqui em cima, né? Sacrifícios são inevitáveis. Uma morte honrosa. Jogue o arminho. Lobos precisam de dois sacrifícios. Você não tem o suficiente. Foque o sino para que seu turno acabe e o combate comece. Não há nada na frente do seu arminho. O número no canto inferior esquerdo é o poder de ataque. Um. Seu arminho me causa um de dano. Já o adicionei à balança. Passo o meu lado descer para vencer. Assim. Meu turno. Seu arminho está no caminho do meu coiote. Ele dá dois de dano. Eu tenho três de vida. Vou ficar com um, né? É. Meu coiote causa dois de dano ao seu arminho. Ou seja, a vida do seu arminho foi reduzida em dois. As criaturas morrem. Se a vida dela chegar a zero. Seu turno novamente. Escolha entre comprar do baralho ou comprar um esquilo. Cara, eu vou comprar do baralho. Imprudente. Eu não tenho sacrifício, né? Para nenhum. Então, eu vou meter o arminho para bater. Acho que eu não sei atacar. Como é que eu ataco com o meu arminho? Ah, ele ataca sozinho. Como você ainda está aprendendo, eu passo. Você comprou todas as criaturas do seu baralho. O seu único que eu preciso é comprar um esquilo. Tá, comprei o esquilo. Botei o esquilo. Vamos sacrificar o arminho e o esquilo. Ele escreveu. Não tema. A fera foi sacrificada, mas não removida do baralho. Botei o lobo. Toma. Três de dano causado. Três pesos na balança. Niccolo, abre a pulo seis. Nunca pensei que iria ver o Alan jogando em Yu-Gi-Oh! É, é, é. Passo. Ah, mas você não perdeu ainda! Comprar mais um esquilo. Eu vou passar direto. Eu não vou sacrificar meu esquilo. Já tem um lobo. Agora perdeu. Não? Você ganhou essa partida. Todavia as outras não serão tão fáceis. Ixi, chate. Emanuele Brépolis 14. Como era mesmo a sua história? Ah, sim. Você se perde no âmago da floresta. Um único caminho se abre diante de você. Dois habitantes da floresta se aproximam de você. A cáustica víbora. O dano da picada peçonhenta dela é sempre letal. O imortal gato. A pobre criatura não morre ao ser sacrificada. Seu relé esbaralho só pode ter um. Cara! Chate! Onde que eu quero deixar a câmera? Vou deixar no meio aqui. Não sei, mano. Se não, fica em cima aqui. Sei lá. Vou pegar o gato, eu acho. Chate. Outra criatura se junta à sua gravana. Caravana? Caralho, ele é errado. Peguei o gato. Vai ser da hora de sacrificar ele sem morrer. Algumas criaturas da floresta desejam te seguir. Cara, já curti, mano. Isso que eu nem joguei. Você se depara com uma mochila abandonada. Carrafa com um esquilo. Quebra em caso de emergência. Pegue mais um. Implemento útil. Use-o para mover a balança. Um alicate, mano. Treze é o máximo que você pode carregar. Agora é luta, né? Você foi emboscada ao atravessar um terreno agreste. Você me sacrificou enquanto eu estava dormindo. Era a melhor jogada. Eu entendo. E se você me ajudasse? Seu turno. Faça o jogo dele por hora. Agora você pode ver minhas jogadas antecipadamente. Como assim? Não entendi. Pedregulho. O que é esse pedregulho? Pouco. Ah, eu vou meter... Não pode jogar essa carta agora, mas o esquilo... Ah, o gato precisa sacrificar, mano. Ah, vamos meter o esquilo aqui então. Tem que ter um filhote de lobo aqui, mas tem um pedregulho no caminho dele, não tem? Lembre-se, seus itens são úteis. Ah, esses itens são meus. Não, eu vou manter assim. Vou passar. Ah, entendi como é que funciona. Tenha cautela contra o ambicioso filhote de lobo. Ele amadurece rapidamente. Ah, daqui um turno ele vai virar um lobo grande, chat. Uh, ganhou um lobo. Ótimo. Lá vamos nós. Ah, eu tô com dó de matar ele, gente. Matei. Eu vou conseguir dar dano nele assim, melhor. Tartaruga mordedora. É isso. Vambora, passar. Pô, tô pica na gameplay, hein. Você nem leu o que ele falou, não deu tempo. O alado morcego sobrevoa as outras criaturas e ataca sem resistência. Ah, ele ataca por cima. Nossa. Mas meu gato é imortal, não é? Mais um lobo. Putz. Calma. Isso daqui é o preço do sacrifício, né? Eu preciso de dois. Se eu sacrificar o gato, conta comum e esse comum. Mas ele não vai morrer? Ele morre. Eu quis fazer um teste, chat. Mas não adiantou o teste, não. Ô, tô tomando dano, hein. Puta, eu que vou... Nossa, eu tô fodido. Acho que eu vou morrer. O que o alicate faz? Mano, eu arranquei meu dente, cara. Eu virei o zóio, mano. Eu arranquei meu dente e botei peso na balança do cara. Que porra é essa? Não esperava que você fosse conseguir. Ai, que aflição, mano. Só queria saber o que o alicate fazia. Puta, eu não tenho mais carta, mano. Meu baralho tá uma merda. Ganhei. Você venceu. E atravessa o terreno marcado pela carnificina. Mano, eu fiz o desafio do zóio hardcore do nada. Ô, vou ganhar mais uma carta, hein, chat. Tinha de embriar pelos três. Isso é demais. Galera do chat também. Obrigado, mano. O infante filhote de lobo. Transforma-se em lobo depois de um turno, tá? Boa carta. O manso pardal. Uma criatura voadora. Barata e frágil. Cara, o pardal, ele ataca por cima, hein, chat. Aéreo. Essa criatura ataca o oponente diretamente. Mesmo que haja uma criatura diante dela. Cara, acho que eu vou de lobo mesmo. Mas o pardal era uma boa adição pra nossa play, mano. Vou de lobo. Acho que o lobo é mais forte. O que é isso aqui? Você se depara com pedras estranhas em meio a uma névoa. Você se sente impelida a fazer um sacrifício marcante. Um que será irreversível. Ah, mas eu sou obrigado. Meu amigo, eu sou obrigado, chat. Nossa. Nossa. Mas o gato é muito bom, mano. Nossa, chat. E agora? Não. Chate, vai ter que ser o gato, mano. Gato é imortal? Então, o gato tá escrito que é imortal, né? Mas esse sacrifício, eu acho que é irreversível, cara. Você pondera sobre seu bestiário em busca de uma espécie insaudável. Como sacrifício, eu não sacrifiquei o gato? Eu não entendi o que eu tenho que fazer. Me escolha. Eu vou escolher ele. Que honra. Um espetáculo tétrico. Entretanto, o espírito da carta gato agora habita a carta do Arminho. Ah, agora o Arminho que não morre. Ele misturou as duas cartas. Que foda, mano. Lanzone, ele vai pelos 18. Caralho, ficou pique, hein, o Arminho. Contemple o meu totem. Ele inscreve o selo aéreo em cartas caninas. Estavam em todas? Ele enlouqueceu. Você notou, não é? Total desrespeito às regras. Patético, sinceramente. Já chega. Ele me mantém aqui para me ver sofrer. Não. Ah, o esquilo eu tenho que sacrificar, né? Esqueci. Calma aí, chat. O que ele escreveu? De volta ao tabuleiro. Eu não consigo botar o lobo, infelizmente. Nossa, eu vou tomar dano, hein, chat. Você não compra cartas no primeiro turno. Nossa. O totem concedeu ao meu coiote a capacidade de voar. Nossa, eu vou tomar uma sarrafada forte essa daqui, chat. Essa daqui é Easy Game GG. Nossa. Tá, talvez não seja GG ainda. Talvez seja GG. Você perdeu. Enxergar esse infortúnio como uma oportunidade de aprendizagem aplaca a minha decepção. Levante-se. Levante-se da mesa. Pegue o castiçal que está em cima do barril, ao lado da porta. Entraga-o aqui. Sente-se novamente. Gente, que porra é essa, cara? Tem um cofre aqui, mano. Desculpa. Eu esqueci que eu tinha que comprar a carta do esquilo, chat. Vocês acreditam? Sente aí. E aí? Deixa eu explicar uma coisa a você. RDF Rapples Sub. É minhas vidas. Este foi um dos dois erros que você pode cometer aqui. Caso você cometa mais um, terei de sacrificar você. Onde estávamos? Mano, que porra é essa, cara? O abominado gambá. O fedor dele reduz a força do inimigo. Para redir o caribou. Move-se depois de atacar. Caribou? Sei lá, nossa, porra. Orgulhoso lobo. Um feroz adversário. Cara! Por que tem um pontinho aqui no lobo? Um cogumelinho. Gambá? Não, acho que o caribou é pica, hein, mano? Não, gambá é pica. Vamos de gambá para diminuir a força dos inimigos. Tá, aqui é uma fogueira e aqui é coisa de sacrifício, né? Eu não quero sacrificar ninguém, não, mano. Eu posso sacrificar... Aqui é sacrifício? O que eu fiz? Nem saber dar para fazer isso. Estou na fogueira para ver o que é. Calma. Você encontra um pequeno grupo de sobreviventes. Estão amontoados em torno de uma fogueira, com os rostos castigados pela fome. Eles olham para o seu grupo de criaturas e acenam. Um deles diz... Aproxime-se, aqueça uma de suas criaturas na fogueira. Mais um. Outra completa. Aqueça-o perto da fogueira. Isso vai melhorar o atributo poder dela. Você nota que um deles limpa a saliva que escorre dos cantos da boca. Ai, tá triste. Cara, vou melhorar a tartaruga mordedora. Dois de seis de defesa, dois de ataque. A pobre carta tartaruga mordedora se aquece no fogo, o que aumenta o atributo poder dela. Um de sobreviventes se aproxima dela. Um outro mostra os dentes. Sem dizer nada, você retira a carta tartaruga mordedora de perto do fogo e parte. Nossa, cara. Estou curtindo para caralho, mano. Que nossa. Sei lá, mano. Bagulho louco. O que tá escrito? Pegue. Chate, eu não sei. Não entendi o que tava escrito, cara. O que tava escrito? Pegue ou o quê? Fique. Tem certeza? Tenho. Toma. Caraca, tem um urso! Caralho, Dino! Teu primo! Essa daqui vai ser a play. Pega a nós agora, caralho. Nossa, urso é pica. 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 Nice, nice. Caralho, esse urso é foda, hein? Nossa, eu vou tomar muito dano. Perdeu. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Tá, aqui mais carta, aqui tem outra fogueira. Cara, acho que eu vou... Ah, e aqui eu pego o item, né? Puta, fogueira ou item, chat? Acho que item é mais pique, hein, mano? Vou de fogueira. Vou de item, quer dizer. Corvo. Conspirador corvo. Um flagelo alado. Gostei. Uh! Uh! Monstruoso urso. A aparência dele é indicativa da eficácia. Caralho, urso é três sacrifícios, mano. Tati, eu acho que o corvo vai ser mais play, hein, mano? Falar pra vocês. O urso dá dano? Dá dano, mas acho que o corvo é mais play pra nós. Eu vou meter um corvo. É. Corvo voa, mano. Solta uma lufada que lança suas criaturas no ar por um único turno. Uh! Uma pedra que pode quebrar um galho. Uh! Uh! Caso seja necessário, corte uma das minhas cartas com ela. Ah, tá! Vai cortar a carta. Você acha que eu não sei como eu vou cortar a pô do meu dedo, caralho? Pelo amor de Deus, jogo. Você não me engana, não. Cati, o que que eu pego, mano? Não, acho que eu vou pegar a lufada. Posso escolher outro? Tesoura. Você sente que três itens já é o bastante, então você prossegue. Puta, boss? Quer dizer, é sempre o mesmo cara, na verdade, né? Parece que as árvores se aproximam de você conforme a névoa fresca se adem. Cati, onde é que eu vou deixar a câmera nesse jogo? Eu não tenho onde deixar. Essa é a questão, mano. Porque ali fica meus itens. Aqui é bom, aqui é bom, né? Ou não, aqui fica minhas cartas. Você ouve o som distante do choque de metal contra a pedra. Uma figura manca entra no seu caminho. Opa! É o garimpeiro. Ah, não. Aqui tá bom a câmera, na verdade. Dá pra ver tudo aqui. Tá. Vamos meter... Como é que tá o... Aqui? Tá, é o seguinte. O corpo precisa de dois sacrifícios. A gente mete um esquilo. Eu já vou abrir a ca... Mano, eu vou try hardar. Vou try hardar. Já tomou. Mula de carga. Caralho, tinha um coiote. Eu nem vi. O que a mula de carga faz? Como é que eu descubro? Veloz. Essa criatura se move na direção indicada no selo final do turno de quem a possuir. Fala, Reminho. Agora o Reminho tá aqui mesmo. Vamos aí. Cara que jogou com o bom bem, Reminho. E aí? Tem no outro quarto. Nossa, é roela. Ah, chat. Calma. É o seguinte. Eu vou usar a tesoura. Eu vou cortar essa porra desse coiote. Não, o lobo. Não dá. Tem que ser aqui. A carta tem que tá perto. Vou cortar essa porra. Fudeu. Toma. Tá bom, tá bom. Tomei um. Vou botar esse esquilinho aqui. Vamos... Vamos meter a tartaruga mordedora aqui pra não tomar dano. Aí. Vamos matar esse lobo aí, mano. Vamos ver. Toma. Nice, nice. A mula não faz nada, mano. A mula é inútil, né? Vamos meter um esquilo aqui pra já botar esse filhote de lobo. Já vai tomar mais. Morreu? Ah, ele tem mais uma vida. Você não estava achando que seria tão fácil, não é? Tem ouro naquela carta. Que carta? Ouro. Encontre ouro. O que que esse porra fez? Tem que passar dois turnos, será? Ou alguém tem que quebrar minhas cartas? Ataca sem pena. Que isso, cara? Chate, eu vou também. Cão de guarda. Quando uma criatura inimiga é colocada diante de um espaço vazio, essa criatura se move pra esse espaço. Mano. Perdi. Mais ouro pra mim. Tear Neto, réplos 22. Tô me arrastando pra fora da casa. Esse jogo é difícil. Cara, o cara transformou minhas cartas em ouro, mano. Você ainda não morreu. Aqui não é o purgatório. Embora possa parecer. Antes do seu fim, preciso lhe pedir um favor. Gostaria de uma recordação. Uma carta do ocaso pra você. Não parece grande coisa ainda, não é? Trabalharemos juntos pra solucionar isso. Quero uma recordação perfeita de você. Veja essas cartas do seu baralho medíocre. Faremos bom uso delas. Escolha a carta que definirá o custo. Bom, as duas são iguais, então. Um custo de dois de sangue da carta lobo. Mais uma vez. Dessa vez, usarei os poderes do valor de vida dela. Cara, minha tartaruga, né? Dois de poder e seis de vida. Cara, você falou de vida, não de poder. Agora escolha as cartas de onde os selos. O corvo que voa. Ainda não sei seu nome. Falta apenas um pormenor. O retrato. Você está pronta? Não precisa sorrir. Ah, vamos nós de novo. Outro desafiante. Talvez seja a hora. Você precisa saber mais sobre ossos. O engenhoso gambá custa dois ossos. Você ganha um osso quando uma de suas criaturas sucumbe. Por qualquer causa. Calma. Então agora voltou tudo do começo. Bosta! Ganha um osso. A morte da criatura gerou um osso. Você só perde ao gastá-lo ou quando a batalha terminar. Toma. Cascavel. Caralho, cara! O barulho desse cara é muito pica, velho! Eu não quero matar o arminho. Matei, foda-se. De novo. De novo. Arminho, gente. Eu não queria matar ele. Quero esquilo, que eu não tenho mais nada. Vou botar o esquilo aqui. Foda-se. Não, essa daqui a gente ganha. Morri. Touro. O que ela faz? A criatura bloqueia a criatura diante dela, que tem um selo aéreo. Nossa! Quebrado. Mas não tem selo aéreo, nada. Ô, você não perdeu não, tio? Toma vergonha nessa tua cara. Já foi. Foi, chat. Foi. Que brutalidade. Você causou mais dano do que precisava pra vencer. Maluquete, vai pros três. Entretanto, no meu jogo, isso é recompensado. Mais precisamente, um dente por cada ponto de dano extra causado. O caçador vai gostar dos seus espólios. O quê? Ah. Esqueci da miniatura. Busca pra mim. Ela está ao lado do cofre. Vamos continuar. Caralho, mano. Que jogo macabro. Toma as réplas, os quatro. O esqualho do coiote. Mas o que você esperava por apenas quatro ossos? Caralho, quatro? A nefasta cascavel. Uma frágil criatura. Desde que você evite as presas monstruosas dela. A imortal barata. Ela volta pra sua mão ao morrer. Nossa, cara. Mas que bosta. Os caras só querem me dar osso, mano. Cara, é tudo muito osso, mano. Cascavel, chat. Barata? Você é louco. Barata é inútil. Você já pode se levantar, sabia? Fazer o sangue circular. Ah. Tá bom. Não sou um vilão. Você pode se levantar sempre que o mapa estiver aberto. Assim, poderei planejar o seu próximo encontro. Mas não toque nos meus pertences. Mano. Ai, que susto. Ai, caralho. Que porra era aquela, mano? Nossa, eu não sabia que eu tava de frente pra mesa. Gente, o jogo tem um monte de enigmas. Tá em choque. Olha o olho dessa porra. Nossa, velho. Realzinho embreia pelos três. Cara, eu quero... Um arranca-dente faz o quê? Coloca um peso na balança. A dor é temporária. Não, mano. Eu quero um pedregulho. Eu não vou arrancar meu dente igual o zóio de novo, não. Cara, eu vou tomar um pau desse cara de novo. Esse barulho tá pior que o outro. O que o cara tem? Cara, o cara tem dois pardal, mano. Nossa, já foi sabugado instantaneamente. Lobo consegue matar o pardal? Consegue. Perdi. Você tem de diferente. Normalmente ele nem se dá o trabalho. De ensinar sobre ossos. Vou te dar uma dica. Eu vi uma vítima anterior. Escrevendo uma senha. No manual de regras. Aceite a minha rendição ou... Escolha o caminho mais lento pra terminar a partida. Calma, ele se rendeu? Eu aceito. Calma aí. Eu quero ler o manual de regras. A senha. 273. Calma aí que o Remy, ele está louco? Remy, o que você quer? Vem. Vem aqui. Vem aqui. Vem. Vem. Pronto, ele entrou agora. Pronto. 273. Isso daqui ou é uma tetinha ou é o cofre. Mas faltam os outros. Eita. Formiga? Ah, é um de cada, na verdade, se pá. Percevejo. Ah, olá. Não tinha certeza se eu escaparia daquela cripta de ferro. O arminho está por aqui? O lobo franzinho? Essa loucura tem que acabar. Não toque nisso. Ele vai estar atrás de mim, né, chat? Eu não entendi. Você viu? Incíndio. Remy! Vai. Expulso. Expulso. Cátia, eu resolvi o enigma. Vocês viram? Eu zé por os 300 bits. Mais um enigma na sorte. Não foi na sorte. Me respeita. Nem lembrava que essa carta estava ali. Pode adicioná-la ao seu baralho. Eu a oferecerei de vez em quando. Essíndio. É assim? Ensínsido. Mano, eu não sei nem ler essa palavra. Essínsido. É um lagarto, mano. O que o lagarto faz? Ah, ele perde a cauda quando morre. Ah, isso daqui está fácil, chat. Ah, isso daqui está preso. Ó, um. Um ainda. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Um. Um. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três. Entendi. Eu entendi. Eu entendi. Chate. Ganhei uma formiga. As formigas são criaturas formidáveis. Pois bem, eu as adicionarei ao seu baralho. Elas estarão disponíveis para os próximos desafiantes. Ah, para os próximos. Ou então quando eu morrer eu vou ter formiga. Ah, agora eu já entendi como é que funciona isso daqui. Aqui é fácil, mano. Ó, ó. Ó, primeiro a gente começa assim, ó. Ó, aqui não mexe, né? Então, ó. Ó, começa aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Um, um. Vocês entenderam? Ó, um, dois, três. Lobo enjaulado. Nossa, tem um monte de travado. Cate, eu entendi agora. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Vocês entenderam? Eu acho que vocês não entenderam ainda, né? Mas eu entendi como é que funciona. Aí, ó. Até você encontrá-la, essa escultura será inútil. Você compreenderá o poder dela com o tempo. Cagado? Nem um pouco, gente. Nem um pouco, eu imaginei. Ah, acho que eu posso voltar, né? Já peguei um monte de carta. Alce. Eu queria um alce. Ganhei um monte de carta, mano. Vambora. Eu não sei se vai estar só no próximo baralho ou nesse. As dois de vida. Um grupo de sobreviventes se aquece, uma fogueira. Há espaço pra uma criatura perto do fogo. Um outro e-mail. O calor vai melhorar o atributo de vida dela. O outro não diz nada, mas lambe os lábios sem parar. Não faça isso. Cara, eu vou melhorar a vida da cascavel, mano. Não? Criatura diante dessa criatura perde um de poder. O lagarto, calda solta. Quando essa criatura estiver prestes para ser atingida, tem uma calda no lugar onde ela estava e se move pra direita. Caralho, que da hora. Vou meter na cascavel. 3 de 3, mano. O calor aumenta o atributo vida da carta cascavel. Você se afasta quando eu noto uma sobrevivência tirando uma faca do bolso. Caralho, esse jogo é bom, mano. Nota 2. Olha, dá pra eu meter um caminho aqui diferente. Você de novo. Isso mesmo. Nosso amigo me libertou. Então, eu basicamente expliquei como fazer isso. Qual é o seu plano? Temos um outro amigo aqui. Só pode estar... Eu não o chamaria de amigo. Mas eu diria que estamos bem próximos dessa vez. Como é que tá a situação? Ah, tem um gambá e um pardal. Tudo bem. Vai, Arminho. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Mata esse curvo. Não matou o curvo. Tudo bem. Ah, eu vou ter que matar o Arminho, gente. Nossa, chat. Tomei um pau. Tomei um pau. Formiga. O que essa formiga faz? Eu nem sei. O gambá não me dá dano, então... A união faz a força. O lema das formigas. É, é isso aí mesmo. Formigueiro. Quando essa criatura entra em jogo, cria uma formiga na sua mão. Nossa, eu vou de base. Mentira, que eu vou ter que matar. Não vale dois pontos. Chat. Deu tudo errado. Perdi. Perdi não. Deu bom, deu bom, deu bom. O pior é que deu bom, o pior é que deu bom. Você me venceu. Eu me rendo. Tô em choque, né, caralho? Eu aceito essa rendição, tá? E aí? Eu pego o caminhozinho aqui... Ou eu sigo pra cá? Chat, por que ele se rendeu? Ele esqueceu dos ossos? Cara, eu esqueci. Eu já tinha dois ossos. Eu esqueci dos ossos, fala a verdade. Ai, cara. O que que é isso aqui, mano? Tô com medo. Eu vou aqui, foda-se. MC Dorei abre A plus 3. Deus é A plus 100 bits. Agora faça outro tipo de escolha. Não uma fera específica, mas sim um valor que você gostaria de pagar. Cara, eu gostaria de pagar, pra falar a verdade, um sacrifício. Cabra preta. Apotetótica... Apoteótica cabra preta. A mais pura das oferendas. Sacrifica para ganhar 3 de sangue. Uma carta aleatória com custo de 1. O que você esperava? Não, beleza. Dá a cabra preta, foda-se. É, não reclamei. Quero o item. Sangre concede 3 de sangue, se você não se importar com o bálido. O bálido. Ih! Cara, eu vou querer mais uma cabra preta, mano. Foda-se. Duas cabras pretas é melhor que uma, né? Não? Puta que pariu. Todos os cartas lobo vão virar lobo. Tentar matar esse lobo. Ó, tô com dois ossos, chat. Estão felizes agora? Cacete. Aí esse gambá vai ficar aqui mesmo. Foda-se. Pra dar dano no cara, né? Aquele lobo ali vai machucar. Olha lá. Pelo amor de Deus. Os caras tão me sabugando muito. Nossa, fiz merda. Abre a cabra. Não. Nossa, chat. Eu vou perder. Ah, porra. Vou nada. Vou perder. Nossa, puxei. Mentira, não quero. Mentira, não quero. Quanto sangue eu tenho? Como é que eu vejo os sangues? Tenho um? Ah, não. Vou ganhar um, né? Ah, eu tenho que sacrificar a cabra preta, né? Pra eu ganhar sangue. Não, chat. Eu não vou sacrificar nada, não. Toma. Eu nem precisava ter usado aquela carta, chat. Vou falar pra vocês. Nossa, esse cara tá fodido agora. Caralho. Caralho, tem duas vi... Ah, não. Eu que tinha duas vi... Tá, ganhamos, chat. It's out of the bazooka! Isso aqui é uma trap, mano. Um caçador interrompeu sua jornada pra oferecer peles, chat. Douglinha, zero plus 14. Muito obrigado, mano. Queiroz, zero plus 3. Lumor, zero plus 14. Rei do Gado, zero plus sub. Easy, zero plus sub também. Ô, esse jogo é bom, hein? Nota 2. Algo incomum na aparência dele. Mas você se distraiu olhando as mercadorias. Quer ver minhas peles? Leva uma pele de graça. Pele de coelho. Tá vendo a qualidade? Ah, esse daqui é os pontos que eu dou de dano extra que eu ganho, né? Ah, já tá indo? Por favor, olha minhas peles. Ah, eu compro essa daí, vai. Obrigado pela preferência. O homem garante que as peles deles são valiosas. Elas seriam de pouca ajuda numa batalha. Todavia, ele menciona que a comerciante que está mais à frente oferecerá uma boa recompensa por elas. Kat, vai lá pra vocês. Vou pra fogueira. Tô chegando no boss de novo. Será que eu vou perder, mano? A luz acolhedora da fogueira é um colírio pros olhos. Todavia, os 10 olhos famintos em torno dela não parecem calorosos. Um deles pergunta, quer acrescer uma maquiatura no fogo? Pra aumentar o atributo vida dela? Quero. Pare com isso. Cara, eu só quero aumentar a vida das minhas criaturas. Vou aumentar a vida do... Do lobo, chat. 4 de vida. Os sobreviventes estavam certos com relação ao fogo. O atributo vida da criatura melhorou. Você decide partir rapidamente com a carta lobo ao notar algum sobrevivente salivando. Ih, chat. Será que eu tenho que ouvir o bicho? Ah, boss de novo. Que inferno, mano. Por que eu perdi uma vida? Minhas batalhas de chefe desafiarão suas habilidades. Tem apenas uma chama pra vencer ou então morra. Não tema. Permitirei que fique com a fumaça. O tilintar incessante reverbera nos seus ouvidos. Uma figura grotesca bloqueia o caminho adiante. Alan, os homens vão comer os bichos? Não, né? É o garimpeiro. Opa! Ih, ganhei logo o Alan, mano. O que a fumaça faz? Eu queria descobrir o que a fumaça faz... Ô, caralho. Opa, que pariu. Chat! Eu vou perder! Colheita de osso. Quando essa criatura morre, concede quatro ossos em vez de um. Ah, tem que comprar uma carta primeiro. Cara, eu vou comprar... Aí. Nossa, ganhei muito osso. Tantos ossos. Nossa, ele não vai conseguir pra direita. Ganhei. Tá, a primeira foi. Eu só não posso perder agora, chat. Tem ouro... Ah, não! Cara, esse cara é muito quebrado, velho! Olha que saporra, tio! Acho que perdi! Ô, o tanto de osso que eu... Ó, dá pra arrumar os osso. Que foda, mano. Não! Podia ter comprado um esquilinho, né? Vou botar um pedregulho ali, chat. Calma. Deu, eu só tomo... Chat! Por acaso, eu falei sobre o dano de aniquilação? O dano excedente não se perde. Ele atinge a carta que estiver atrás do cadáver mutilado da vítima. Que sorte a sua. Ah, sorte minha é o caralho, que eu me fudi, né? Dá pra usar a minha pele de coelho? Mano, eu preciso dar uma sorte de uma carta que precisa de osso, velho. Não fudeu. Tô perdendo meus esquilos de propósito, chat. Só pra não morrer. Aí! Ah, tá dando bom, tá dando bom. Deixa eu ver da sorte. Ele vai fazer o garimpeiro de novo? Molezinha. O segredo é a mula. Tô tentando matar essa porra, essa mula. Mas essa merda não morre, cara. Ah, eu tenho que sacrificar alguma coisa. Nossa, eu vou perder. Eu fiz merda. Fiz merda, chat. Arranca o dedo. Sei lá o que faz isso. Hum! Vou botar minha pele aqui. Oxe, a mula tava cheia de item. Oxe! Minha mula! O que que ele faz? Infante. Essa criatura se transforma em um... O cara falou igual eu. Em uma forma mais poderosa depois de um turno no tabuleiro. Caralho, ele mudou de lugar porque eu botei a carta. Pega nóis então, Zé. Eita porra! Foi pro meu garibaldo. O que que o castor faz? Construção de barragens. Quase essa criatura entra em jogo. Cria uma barragem. Cara, espaço adjacente vazio. Uma carta barragem tem o poder de dois de vida. O cachorro vai matar a minha formiga mesmo? Nossa, eu tenho muito osso, chat. Na moral... Olha, eu acho... Vai dar bom. Acho que ganhamos. Caralho! Permita-me acender suas velas mais uma vez. Não te aniquilarei ainda. Há muito tempo que os chefes não perdem. Sua recompensa é a oportunidade de escolher uma carta rara. Escolha com sabedoria. Criança 13. Quê? Pobre criança abandonada. Essa criatura não morre ao ser sacrificada. Mas você faria isso? Tá escrito criança 13 mesmo? Eu não entendi. Larves drúxula. Uma espécie medíocre. O que ela faz? Transforma em uma forma poderosa depois de um turno. Putz. Urael! Tamanha força. Tamanha força bruta dispensa explicações. Nossa, mas eu preciso de quatro sacrifícios, mano. Eu tenho que sacrificar o tabuleiro inteiro, mano. Pra eu... Cara... Eu tava pensando nessa larva aí, hein, chat? Ela deve se transformar em algo foda, não? Hã? A larva eu acho que vai se transformar em algo foda. Criança, beleza. Da hora, mano. Pô de larva. Vamos na sorte. Não sei o que ela vai virar. Você segue em frente, ainda com o som da picareta do garimpeiro zumbindo nos seus ouvidos. Lê a criança de novo? Já foi, meu amigo. Vamos ter que ler depois, só. Eita, tem coisa nova. O ar úmido é tomado pelo cheiro fétido de mofo e morte. Um farfalhar próximo acompanha cada passo que você dá. Você caminha cautelosamente até entrar na charneca. Melbreiá pelos dezesseis. Boa tarde, hein? Você tá bem? Tô bem, mano. Você chega à boca de uma caverna escura como o Breu. Há uma fera espreita. Com uma voz rouca, ela diz... Pensa um dos meus ordalhos e serei sua. Três criaturas serão compradas do seu baralho. Elas decidirão seu destino. Ela fala... Primeiro! Escola! Escolha um ordalho. Ordalho sanguíneo. Compre três cartas com pelo menos quatro de sangue ao todo pra passar. Ordalho poderoso. Compre três cartas com pelo menos quatro de poder ao todo pra passar. Ordalho ósseo. Compre três cartas com pelo menos cinco ossos ao todo pra passar. Cara, acho que eu vou de poder. E o ordalho poderoso comece. Um, um, um da... Passei já. Um da carta gambá. O da carta pele de coelho. Três da carta... Zero da carta de coelho. E três da carta de lobo. Você venceu o ordalho. Eis que a fera se mostra. Prata-se de... Rei dos ratos. Cabra preta tunada. Com um gato preto tunado. Ele tem fedor. Ele é muitas vidas. Cara, o gato preto é quebrado, hein? Colheita de ossos. Quando essa criatura morre, concede quatro ossos. Essa criatura concede três de sangue ao invés de um... Caralho, chat! E a cabra, ela também é imortal. E ela concede três... Caralho, a cabra é quebrada, hein, chat! Eu vou de cabra. A carta assombrada. Cabra preta entrou no seu bestiário. Cara, que jogo bom, meu! Não sei o que é isso. Vamos descobrir. Ah, você encontra um familiar agrupamento de pedras. Contudo, algo diferente. Você infere que o destino da criatura escolhida não será agradável. Escolha com sabedoria. Cara, eu tenho? Não. Cara, eu vou meter o gambá aqui. Foda-se. Você aniquila a criatura gambá. Todavia, o Lorde Ossário se regurgiza com o sacrifício. Você começa as partidas com um osso adicional. Benefício menor do Lorde Ossário. Você começa as partidas com um osso adicional. Boa, boa. Você descarta as vísceras da pobre carta gambá e segue seu caminho. Caralho, que horrível, cara! Que isso, mano! Né? Deus é bom e o diabo não presta. Ah, dá pra gente sacrificar o esquilo. Botar uma cabra preta aqui. Meter o Alan aqui, tá ligado? Eu já tenho três osso. É bom. Eita! O que é aquilo? Ele é peixe? Ele se esconde na água depois de atacar. Eu não consigo atacar ele. What the fuck? Não, eu fiz merda. Não, eu fiz merda, não. Carro-toro ataca voando. Tá safe. Não ataca, não. Não ataca, não. Mano, que quebrado. Ele vai perder se ele continuar assim. Não vai, não. Vou pegar mais um. Não, vamos dar sorte de pegar um de osso. Num demo. Cara, mas eu posso. Cara, tá fudido. Perdeu. Nossa, tomou essa bugada forte. É isso. Ô, tamo bem, hein, chat? Ou não? Como que ele não fez a piada do zonho? Calma. Puta, de novo. Ordalho Sapiente. Compre três cartas com pelo menos três selos ao todo pra passar. Ordalho Vital. Putz, seis de vida. Ordalho Poderoso. Três cartas com pelo menos... Cara, eu vou tentar o Ordalho do Poder de novo. Acho que é o mais fácil. Eu pegar a carta do lobo já dá, basicamente. Que Ordalho Poderoso comece? Um. Boa sorte. É, não tive sorte dessa vez. Só deu um. Enquanto desaparece na escuridão, a criatura sussurra. Você fracassou. Quero o item. Cara! Hum... Isso é que faz as criaturas voar, né? Não, puxar o esquilinho. Rocinhos para momentos de necessidade. Eu sempre tô com bastante osso, mas eu quero mais. E eu quero voar também. Nice, 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 nice. Pronto, chat. Mais uma luta, hein? Vamos ver. É, levezinho embriar pelos dois. Tipo um RPG de mesa com cartas. Cara, é tipo o tipo, né? Ó. Vamos meter a lava esdruxo lá aqui, ó. Com o esquilo. Virar aqui um turno. Ela vai virar. Vou ficar vivo, né? No caso. Talvez eu esteja... Ô! Nossa, eu acho que eu perdi, chat. Eu acho que eu perdi. Nossa, eu não perdi de dó. Caralho, virou uma borboleta foda! A cabra preta quebrada. Caralho, quebrei a gameplay! Ah, bola ganhar. Olha o tanto de extra ainda. Caralho, chat. Quebrada! Eu quero carta nova. Nossa, vai ter sacrifício na frente. Ozimar? Será que é outro player? O infausto rei dos ratos. Você ganha quatro ossos quando o emaranhado de roedores perece. Cascavel, né? Quem que é o Ozimar, mano? Toque da morte. Outras criaturas sofrem... Outras criaturas que sofram dano desta criatura morrem instantaneamente. Caralho, Ozimar! Que isso? E aí, chat. Eu meto o Ozimar? Ou eu meto o rei dos... Não, vou meter o Ozimar, mano. Dá hit e kill. Nas criaturas, né? Eu posso escolher não usar isso? Não, né? A escolha é sua. Eu vou transferir o sangue da cabra pra alguma outra carta, né? Deixe comigo. Cara, eu vou transferir... Tem que ser uma cartinha meio fraca, tá ligado? A ratora é meia bomba. Ela também, né? Mesmo? Certo. Aí. Caralho. Ouve o arminho? Eu tô ouvindo o arminho, gente. Eu gosto do arminho. É meu amigo. Puta merda. Todas as cartas... Nossa, já vim com a cabra quebrada. Mano, essas cartas aqui embaixo d'água é quebrado. Seis osso a cascavel... Mataram? Que chato. Acho que esse daqui é hippie, hein? Não. Ah. Nossa! 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 Tá, me deu uma sobrevida Isso daí, mano Nossa, não sei se deu ou não Mais pele de coelho Vou botar ela aqui pra Nossa, esse cara é quebrado, chato Que que é isso? Nossa, o Rosimar O Rosimar O Rosimar veio Rosimar vai matar todo mundo, mano Calma aí, chato Tá difícil, mano Esses bichos se escondem embaixo d'água O Rosimar não consegue bater neles, gente Usa os poder Que poder, cara? Você acha que eu sou o X-Men, irmão? Usa o poder, mano? O cara tá achando que eu sou o quê, mano? O Avenger, mano? Nossa Deu bom, deu bom, deu bom Vamos ganhar, vamos ganhar Ele vai morrer já Easy game Eu mesmo, baby, thank you Jogou mal Cala a boca Morreu também pra ficar esperto Acabei de ganhar Você me fala que eu joguei mal, mano Me respeita Você viu o chat? Esse cara é igual vocês, mano Acabei de fazer a play do jogo O cara fala que eu joguei mal Você chega a um pequeno entreposto Numa floresta Que é administrado por uma mulher misteriosa É a comerciante De quem o caçador falou Disco Oceans, bré, plus sub Fefe, bré, plus sub H2O, suco, bré, plus 15 A gente é o arminho É verdade, gente José, bré, plus 2 meses Beijo na bunda Alô, um beijo, mano Betroncone, bré, plus 17 Rimitone, bré, plus 3 Sergio Lima, bré, plus 25 Deixa eu ler um sub, chat Calma aí, mano Senão, né Esse jogo me prende, mano É porque normalmente você joga mal Beleza Voltei DX, bré, plus 5 Xuxa para os baixinhos Bré, plus 5 Conhece a piada do pônei Pônei eu Meu Deus Levezinho, bré, plus 2 Cupcake de banana Bré, plus 2 também Alan sacrificando a gente Ah, chat Às vezes é bom, né, mano Ela tem uma aparência incômoda Mas as mercadorias dela São atraentes Posso examinaram essas peles Que você carrega? Cara, o pior é que Essas peles me salvaram, viu Vamos começar com as peles de lebre O que você acha disso? Tudo aqui está à venda Olhe com calma Ah, mas quantas peles de lebre? É uma pele de coelho por carta? Mano, eu quero esse urso fácil O que o castor faz? Ah, ele faz barragem Toca Toca faz o quê? Essa criatura entra em jogo Criou um coelho na sua mão Uma toca Não, uma carta de coelho tem Zero de poder e um de vida Por que suquinho? Olha, essa criatura é atingida E a criatura atacando Sofre um ponto de dano Olmeia Alma de abelha Quando essa criatura é atacada Cria uma abelha na sua mão Uma carta abelha tem um de poder Um de vida E aéreo Cara, eu pegaria o gato e o urso Se for uma carta por negócio É Vou pegar o gato e o urso Essas peles são sublimes Obrigada Quero mais item E aí, Sintax Quero mais osso Só um? É boss de novo já? Nossa Puta, merda Um cheiro pungente Envade suas narinas E faz sua garganta se fechar Um homem corpulento Está sentado À beira de uma lagoa salobra O que é salobra, mano? Os pés dele Estão dentro da água Ele tira o anzol De uma pilha de peixes pútridos E fica de pé Eu sou pescador Quer pescar? Não? Nossa, já veio logo com a larva Nossa, chat What the fuck? Pescador vai de óbito, mano Eu vim com o melhor opener do Brasil Qual peixe? Difícil escolher Não Ele vai matar minha cabra Já foi Vai pescar Eu vou Balde de isca Só mais um esquilo Já foi, mano Tubarão branco Perdeu já Caralho Chat, eu dei um pau no boss, mano Que isso, velho Nossa Não foi dois ataques O cara nem clicou, mano Nossa Eu vim com o opener Da cabra preta, mano Quebrado Sacrifiquei um Sacrifiquei outro Pau, pau, pau Deixa eu acender Suas velas Obrigado, mano Pau Cês viram? Muito bem Escolho uma carta rara Nossa 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 Mais uma larga Aí é pra quebrar Ganho e play, hein Rato de mochila O precaviro rato de mochila A prova da utilidade De uma mochila bem guarnecida Ah, esse daqui é muito sacrifício Esse Forta coisa Quando essa criatura entra em jogo Você recebe um item aleatório Contanto que você tenha Menos que três itens Cara É igual o urso Não, o urso é três O urso é três sacrifícios Esse daqui é quatro, mano Cara, o pior é que, mano Assim Eu tenho que dar sorte, né Porque a cabra Se eu tiver com aquela cabra em jogo Dá pra meter esse daqui Eu vou pegar esse daqui Foda-se Talvez salve o jogo Esse daqui A ideia de comer um dos peixes Do pescador Passa pela sua cabeça Mas o odor fétido Faz você desistir O jantar vai ficar pra mais tarde Vejamos Uma brisa gélida Invade seus pulmões A beleza da neve Não é suficiente Pra distrair você do frio Que gela seus ossos Você subiu até A linha de neve Vamos de carta, mano Caribu jovem Um filhote de caribu Cresce e se torna Um caribu adulto Que bom, né Antilocapra O sádico antilocrapa Ixi Antilocapra Infeliz de quem entra No caminho da galhada dele O que ele faz? Golpe bifurcado Nossa Nossa Barata Imortalidade Cara, essa barata é meio inútil Beleza, ela é imortal Mas ela custa 4 osso pra usar Calma aí que o Remy tá Remon Fala Remy Você quer Vem 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 Pra usar Não sei se a barata é a play, hein Chat Fala pra vocês Acho que a play é o caribu jovem Fala pra vocês Quero mais itens Dá licença Você só pode ter 3 itens Como você já tem 3 Então aceite esse presente da minha amiga Ei, olha o rato de mochila Precavido rato de mochila Quem já tinha lido, né Calma aí, chat Deixa eu dar uma esmandada pela casa Vai que liberou mais alguma coisa aqui, né Ah não, aqui é a senha do cofre Deixa eu já abrir Ei, dois dentinhos Mano, aqui tem algum enigma, né Vamos lá Não Tá, enfim Vamos seguir, vai, chat Mais uma luta As lutas estão muito difíceis Preciso usar item Ó, começa com o osso Ó o Rosimar aí de novo Como é que tá a situação Ah lá, ele tem um monte de caribu jovem, mano Isso que é foda Ó, o Rosimar são 3 osso, mano Ó, mano Os caribu vão crescer, mano Cara, já tô jogando agora, hein Tô jogando demais, eu diria Tô jogando, hein Morri Tá, vem logo uma formiga A gente bota a formiga, não tem erro Será que vem uma de osso, né Puta, não tem osso Ai, que gostoso Ai Ganhamos Ganhamos não Caribu jovem Ganhamos Nossa, não ganhamos não Caralho, vamos perder Não, não posso sacrificar o Rosimar, mano O Rosimar é pica Ele vai matar o bicho Eu não vou morrer, né Calma aí Relaxa, chat Relaxa Faz parte da place daqui O que ele fez Ah, ele quer se render Cara Você não vai se render, não Meu anjo Tá achando que é festa nessa porra Não vai se render caralho nenhum, mano Não vai se render Que eu quero teus pontos Dá licença Não vai se render, irmão O cara tá achando que é festa, chat Toma É isso, mano Não vai se render nada, mano Quero teus pontos Devolve os bagulho, mano Bernardinho, virar pelo sub Bizarro, virar pelo sub Fiquei com dó Eu não Mentilo capra Cara, acho que eu vou pedir mais uma cabra Essa cabra aqui é quebrada, mano Fazer um deck de cabra Essa fogueira me dá medo, chat Os caras sempre ficam olhando pra minhas cartas Lambendo o beiço, mano Eu não sei se eu quero esse tipo de coisa Eu vou Foda-se Uma sobrevivente faminta diz Quero aquecer uma criatura no fogo Pra aumentar o atributo de vida Ela vai comer minha carta mesmo Cara, querer eu não quero Não, por favor Faça o que for necessário Que chat Eu quero alguém que, sei lá, mano Não tenha muita vida Vou meter a Rantoro Vamos ver o que vai acontecer Não, não Ô, caralho Sempre aperta em cima e cancela Calma Fogo aqueceu a carta Rantoro E aumentou a tribo de vida Você suspeita que os sobreviventes Tenham segundas intenções É, eu suspeito Mas vocês querem que eu faça o que, cara? A larva, né Eu fiquei com medo Mano, tu sabe o que eu tô com medo, chat? Eu tô com medo de qualquer hora Eu vou botar uma carta aí E vai dar merda E eu não quero perder a larva Porque a larva é muito forte Então eu tô testando Uma carta mais tranquila primeiro Porque eu tenho certeza Que vai ter uma hora Que eu vou botar uma carta aí E os caras vão comer minha carta, mano E eu não quero correr risco Tá ligado? Com a larva, mano Que estranho Por que não me recordo do nome dele? Acho que eu perdi uma parte da minha memória Na gravação Gravação? Tiago, obrigado pelos três Muito obrigado Três meses de almoço Seu gostoso Lindo vesgo Calma Que esse é o pré-adolescente Desbalanceado de paraíso Que? Português, mano Caralho, esse alce Homem topeira E volta ao jogo É, mano John Wick Nossa, chato Esse daqui acho que é hippie, hein Nossa Nossa Bom É, não Nada bom na verdade Ah, mais ou menos bom Não, tá bem bom na verdade, chat Essa cabra preta Não, tá bom Puta, eu tô full item Tem isso que é foda Vou fazer Vou usar isso Vai voar tudo Fudeu Perdeu É isso Essa cabra é muito broken Vem com o pai O que é essa porra aqui? Ah, é a caverna Ordalho sapiente Ordalho vital Ordalho ósseo Cara Eu vou meter um ordalho Ósseo Vai, ela Dá sorte aí Que o ordalho ósseo comece Ganhei Só a cobra já veio Caralho Seis da carta cascavel Zero do urso Zero do lobo Você venceu Topeira que voa Rei dos ratos Que corvo Quando essa criatura morre Dá quatro osso Cara, esse corvo é bom, hein Quando essa criatura Entrinjou Criou uma formiga na minha mão Quando ela morre Ela também dá quatro osso Essa criatura Ataca o oponente Diretamente E o que ela faz? Quando o espaço vazio Estiver para ser atingido Essa criatura se move Para esse espaço E recebe o golpe Cara, interessante Essa topeira, hein Chat Falar para vocês Mas o corvo Também é pica, mano Né Topeira é inútil Porque ela não ataca Mas ela toma Todos os danos vazios Basicamente Porque ela vai E ela se locomove Para a direção do local Mano, tá ligado? Mas eu gostei do corvo O corvo é bom, mano Puta, eu vou de corvo Chat Eu vou de corvo, mano Bom, posso pegar um item, né Não vou naquela fogueira não Traumatizar Gambá congelado Aquele gambá deplorável Vou pegar isso de novo Ih, luta, hein Vamos ver Ah, dessa vez não tive sorte Chat Nossa Eu vou ser sambugado Oh Caralho, cara Para que... Eu vou perder Nossa Olha quem veio Olha Quem veio Chat Nice Nice, nice, nice Estamos voltando para o jogo Estamos voltando para o jogo Cara O foda O foda é isso, né Como é que eu tiro esse gato? É tudo imortal, mano Fudeu Pronto, tiraram Obrigado Melhor Os bichos Os bichos é tudo imortal, mano Nossa, mataram minha cabra Cara, olha o tanto de piribim que eu tenho Não é possível o quê? Não pode sacrificar a carta lobo enjaulado Que pena Tá, tá Tamo bem Tamo bem Tamo bem na gameplay Oh O que é isso? O que aconteceu? Cabra mula? Que cabra, Chat Para que eu quero a cabra? Eu não quero usar essa carta Relaxa, mano Não preciso ser tão tryhard assim Tamo no game, mano Aí, ó Tem... Puta que pariu Não, ganhamos Ganhamos Fica tranquilos Fiquem tranquilos Puta Será que ganhamos, Chat? Ah, eu vou usar a jaula, vai Fudeu, Chat Não vou, não Fiz merda, gente Eu não devia ter usado a cabra Ganhamos Ganhamos tranquilo Ganhamos tranquilo Ganhamos tranquilo Eu vacilei, eu vacilei Eu vacilei, eu vacilei Eu vacilei Eu vacilei Mas como eu já usei Agora eu vou finalizar a usação, né? Pronto Nossa, vou ganhar muito ponto Nossa Foi bom, foi bom, foi bom Na verdade Esse aqui é Toca de urso, né? De monstro Foi bom Wonderbee abrir é para os 10 Vamos lá Ordalho sapiente Ordalho poderoso Ordalho vital Vou de poderoso Acho que é o mais fácil Ganhamos Pronto, pronto 7 da carta Uraiuli 2 da carta Rato E 0 da carta Formiga Polmeia Moguerço Formiga Escavador Quando o espaço vazio estiver para ser atingido Ela se move para esse local Figura Essa criatura se move na direção indicada no selo Aonde? No final do turno de quem a possuir Criaturas que estejam no caminho são empurradas na mesma direção Eu não entendi Como assim? Toque da morte Outras criaturas que sofrem dano dessa criatura morrem Mas ela não dá dano, caralho Chate, eu vou de Moguerço Já estamos chegando em mais um boss Tá, a gente vai fazer a transferência de carta Tá, eu quero Que chate aí, hein? Qual criatura que não vai morrer ao ser sacrificada? Qual criatura que eu pego muito? Cara, eu tenho Talvez Tem que ser uma criatura pelo menos 2 de cabra? Não, chate De novo, vou ter outra cabra Pior que a cabra é pica mesmo, né? Não, mas daí vai trocar os 3 de sangue da cabra, não vai? Tipo, a cabra ela já tem o que dar 3 Se eu botar esse Eu acho que não vai estacar Eu acho que vai trocar, chate Eu acho que ela não vai estacar os 3 de sangue Não vale a pena eu testar isso agora Acho que estaca sim Não, tenho quase certeza que não estaca Você vai me escolher? Não, você é meio inútil Vai ter o urso Aí dá pra ensaiar lá, viu? Ele bota embaixo Não estaca, né? Eu acho, né? Não sei Bom, mais um boss Um homem para na sua frente Você o reconhece imediatamente É o caçador Você pretendia examinar as mercadorias dele Mas ele te interrompe Samuca, abre a polo sub Me desculpa Mas hoje a pele que eu quero é a sua A porra Nossa 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 O que é isso? 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 Porra! Que merda, hein? Caralho, ele deu dois danos! Ih, chat Relaxa, chat Tamo no game, tamo no game, dá licença, dá licença Nossa, fiz merda Não precisa sacrificar os dois, eu esqueci Que o esquilo dá 3, toma Arminho Nossa, eu esqueci que o esquilo dá 3 de novo Calma Todo jogo agora Dá pra botar o Persever Carminho, você vai morrer, desculpa Não mudou nada, né Toma Todo jogo, será que eu vou ter meu totem Dos esquilos? Porra, daí é quebrado, hein Falar pra vocês Vai ser muito quebrado, mano O que é isso, formiga? O que é isso, lagarto? Eu quero um lagarto, dinossauro Que porra é essa, mano? Ah, uma cobra Cascavel, eu aceito Cascavel é bom Cascavel é bom Quebradaso, muito quebrado, mano Que eu uso esquilo Nossa, muito quebrado mesmo Se for isso, né Ó Os ossos da idosa estalam conforme ela se aproxima As mãos trêmulas dela dispõem cautelosamente as oferendas na sua frente Ó, agora é carta de lobo Ou de cobra Vai ser aquático Isso é lobo? Lobo Eu não entendi o que eu tenho que fazer Querida, eu não faço a menor ideia do que você quer que eu faça Gente, eu não sei o que ela quer que eu faça Não, eu transformei um lobo em água Não, calma O que? Mano, o que que eu fiz, velho? Na moral O que que eu fiz, chat? Fala pra mim, mano O que que esse... Ah, não, tá certo, tá certo Tá certo Por que que eu tivesse feito arte? Ah, não fiz tanto arte assim, não Toma Tô entendendo nada Fica tranquilo Nossa, não fica não Fica tranquilo Nossa, não fica não Cara, perdi Eu perdi, chat 100% Nossa, não perdi não Tamo no game ainda Ainda tamo no game Por quanto tempo? Só o mundo dirá Não, tamo no game 100% 100% no game Ele quer desistir Vai desistir porra nenhuma, caralho Vai desistir caralho nenhum Não, não vai Vai vim dessa porra pra mim não Que eu quero seu dinheiro O que que o Arminho falou? Não me deixe morrer Arminho, mata É isso Se você ficar com dó De colocar cartas No espaço vazio Eu fico, né, mano Eu boto elas Em espaço que não é vazio Tenho peles primorosas Ó, você viu Que foi bom isso Aí, ó Ganhei uma Primeira de graça Vamos comprar outra Nossa Vamos comprar essa daqui De lobo E vamos comprar mais uma dessa Chat, tamo com pele Pica, hein Como é que eu vou embora? Tom Muito obrigado Por nada, mano Tá, eu quero item Dessa vez Sua bolsa está cheia Mais um bichinho Se aproxima? Uh Sempre ganho rato de mochila Então, quando minha bolsa Já tá cheia Mais uma luta, hein Wagner, Bia plus 3 Boa Nossa, esses esquilos aí Má sorte Foda, mano Tem certeza? Cara, ser... Não Não tenho Boa, boa Boa, boa Gostei Você viu essa play? Você viu essa play? Essa foi impressionante Não foi, não? Nossa, já estamos jogando agora, hein Agora estamos jogando Aqui parece Sério que veio uma pele de coelho No bagulho Arminho, não morre Morreu Mas não foi o arminho Tá tudo bem Mais pele de coelho Está brincando Ganhamos Ótimo, ótimo Eu quero mais carta Aqui, meu baralho O que é aquilo ali, mano? Dá pra marretar o bagulho? Alce O régio alce As criaturas selvagens Se curvam diante dele Eu quero Nem vi os outros Eu vi que tinha um mano lá, mas Nossa A decrépita cinzeladora Aparece diante de você Os movimentos dela São vigorosos Apesar da idade avançada Não, eu quero Eu quero o mesmo negócio Aí Quando você ergue os olhos A anciã não está mais lá Não, eu quero meus esquilos Que valem três, mano Quebrado Eu não quero mudar, não, mano Eu quero meus esquilos Valendo três Pra que eu uso o anzol do cara? Eu posso roubar uma carta, né? Uma névoa fresca Envolve você Você não está sozinho Uma figura irrompe do nevoeiro Eu não tinha te dado um pau, cara? Meu Deus, Alan Por quê? É pra construir mais totem? Chat, mas eu acho que os totem Não estaca, mano Tá ligado? Eu só posso usar um totem Não tem como eu ser Ah, mano Ia ser muito quebrado Se eu pudesse ter três totem diferentes, mano Né? Só posso ter um totem, mano Né? Não faz sentido ter mais totem Vocês que são o Zé Ruela, né, chat? Parece que vocês nunca jogaram videogame, mano Pelo amor de Deus Mas imagina, dá pra ter mais totem, mano? Daí, daí eu vou ficar triste Mas acho que não dá, não, mano Não, não é possível Ia ser muito quebrado, chat Ah, eu tenho que matar a mula de carga, mano Nossa, tá fudido agora, mano Nossa, acabou Ai, se eu roubar a mula de carga Ai, tem outra vida, né? Esqueci Tem ouro naquela carta Poxa Ai Eu esqueci disso Nossa, eu esqueci disso Uso o Gansol Como é que eu uso o Gansol? Eu tenho que comprar a carta primeiro Calma Compre um estilo Risco uma das minhas cartas E assumo o controle dela Ué Ataca sem pena Vou botar isso aqui Foda-se Quebra a pele aí Tô ganhando osso Quantos osso eu tenho? Ah, dá pra eu botar cascavel Ah, tem que comprar a carta primeiro Calma Botar cascavel aqui Matar esse cachorro Eu quero matar a mula, cara Ah, vou ganhar Eu vou acabar ganhando sem querer Eu nem quero ganhar Aí, boa Eu quero matar a mula Chef garimpeiro De novo Bota o esquilinho Vamos meter um lobão aqui Vamos tentar matar essa mula, mano Ganhei Eu não queria ganhar, mas Eu podia ter sacrificado o bicho Só pra não ganhar, né? Bota de fogo Eu podia ter sacrificado o bicho Só pra não ganhar, né? Mas, enfim Espinha de caribu Não tenho palavras Pra essa aberração da natureza Que isso? Criança 13 Ah, larva Vou puxar a larva Essa larva é quebrada, mano Bom Passamos de novo o primeiro Você se recompõe Continua seu caminho Depois do encontro perturbador Com o garimpeiro, mano Já acha que game é esse? Minhoca Esse jogo é bom, viu? Puta que pariu Amo Flash O jogador é bom Porque ela é bem forte, né? Pra defender Vou meter a tartaruga, mano E eu quero Eu tenho item? Não Vamos no fogueira dessa vez O fogo crepitante O fogo crepitante ilumina os rostos famintos de um grupo de sobreviventes Não temos comida Diz um deles Mas e se uma das suas criaturas se juntasse a nós Pra aumentar o atributo vida dela? Outra sobrevivente completa Escolha com sabedoria Não, não, não Sobreviventes estavam certos com relação ao fogo O atributo melhorou Você decide partir rapidamente com a carta Ao notar alguns sobreviventes salivando Bom Isso aqui Olha lá, as formigas do cara voam Odeio formiga voadora Meu skill é mais quebrado que tuas formigas voadoras, irmão Você me respeita Vou meter isso daqui pra me defender Só mesmo Não tem mais nada pra fazer Nossa, eu não vou me defender que as formigas voam Eu de novo Oi Péssima jogada É Eu não tenho mais o que fazer, cara O cara tem um monte de formiga voadora Eu me fodi Bom Que isso Usa poder Que lástima Ah, eu perdi, mas siga em frente Cara Mas esse cara era quebrado, né Lontra Nossa, a lontra é quebrada, hein Eu vou de urso Eu vou de urso Vou nem ver os outros Vou de urso, mano Tem espaço Mas O que eu vou ganhar? Mais um rato de carta? Mais um rato de mochila, mano Eu tenho que usar meus itens Porque esse ratinho de mochila me ajuda Vamos ver Espero que não seja ninguém quebrado aqui, mano Bom Deixa eu ver o que que esse cara tem Ovo de corvo Morcego Tá, vamos puxar então Um sabujo aqui Puto Eu devia ter puxado a larva, né? Dá pra eu sacrificar a pele de lobo? Não dá Então por que que eu botei a pele de lobo ali? Não sei Nossa, essa larva aqui Chate, vai acabar com o jogo, hein Meu Deus Eu vou perder Chate, eu não tenho o que fazer Eu irei Perder Eu não tenho esquilo Eu vou tentar me salvar Item Eu não tenho item bom, mano Vou perder Eu não tinha item pra me salvar Eu só consegui arrancar um dente E voar Só E o anzol não dava pra usar Cara, mas, mano O meu baralho tava uma merda nisso O anzol Eu tentei usar o anzol, gente Não funciona Não deixa Não sei por que Eu não tentei usar dessa vez Só da última Eu jurava que eu tinha tentado usar o anzol Quase, quase, quase Bra plus 9 Danto Bra plus 14 Eu gostaria de uma recordação Vamos começar Cara, cara Cara, eu quero que ela custe Um real De novo Eu quero que ela dê dano do lobo Eu quero Selo Quero esse selo Eu criei uma carta igual, Alan Você é burro Qual que é o nome? Burro de carga Não, não, não Cara Essa carta evolui Então vamos pensar em algo que evolui Porque essa carta vai evoluir, chat Com o tempo Né? Não sei, chat Eu não sei o nome, mano Neymar? Pode ser Vai ser o Neymar esse daqui A morte Ele aguarda Esse daqui vai ser o Neymar Você vai ver como o Neymar vai dar aula, mano Esse game Eu esperava tanto da última pessoa Nem vale a pena perder tempo te ensinando Você aprenderá naturalmente Ou perecerá Seu baralho inicial Cara, mas na moral O cara também me fode Com esses baralho bosta inicial, né? Porra Quem que é Louie? Tô achando que outros players Essas cartas aqui, não? A cabra preta Que é pica, mano Arminho está putada Você encontra a velha cinzeladora Depois do silêncio Ela te oferece esculturas O que é isso aqui? Eu posso deixar os lobos mais fortes Ou com o toque da morte? É um lobo isso? Caralho, cara Eu escolhi a cabeça de lobo Achei que dava pra juntar na primeira Ixi, já perdemos O arminho está só o pó Caralho, mano O arminho O arminho está só o pó Mano Olha o arminho Como é que ele está Nossa, o arminho está muito triste Chate Nossa, vai matar o arminho Você não é louco de matar o arminho? Eu estou com o anzol ainda Eu vou matar o arminho Arminho, você me perdoa? Desculpa Eu tive que fazer isso Puta, dava pra usar o percevejo Essa carta é quebrada, hein, mano Eu devia ter botado ele aqui Porque daí ele não dava dano Vacilei Você vai perder mesmo agora? Então já era Né? Vambora Chate O tirânico tubarão branco Mestre das profundezas Porcego Alce Mano, esse tubarão é quebrado Ele é aquático Nossa Nossa, eu fiz É um deck full tubarão branco, hein, chate Porque a tela está com zoom Que zoom, cara? Fogo crepitante ilumina os rostos famintos de um grupo de sobreviventes Não temos comida de zoom dele Aumentar o atributo poder Faça o que for preciso Arminho, você está só o pó, mano Fala pra você Eu vou te dar uma tunada, mano Vou te dar uma tunada, Arminho Pronto, Arminho está pica Arminho está pica, mano Arminho ficou pica, chate Cubarão aquático raro? Assim Nossa, agora eu não tenho mais o poder do Ai, coçou Esse negócio O anzol eu posso usar a qualquer hora? Ou eu perco ele? Porque eu matei o caçador Eu não sei se isso fica pra sempre ou não Né? Imagina ficar pra sempre, mano Eu vou testar já já Não, eu vou testar no boss, né Que é melhor Vou testar agora Que se eu perder Eu ganhei ele Porque eu ganhei do pescador, né Cara, eu vou puxar Um esquilo Só pra gente meter um lobo, né Era um tubarão branco, mano Nossa, perdemos, chate Eu vou ter que usar o anzol agora Agora Deixa eu testar o anzol Vamos ver como é que funciona Eu quero Esse coiote aqui Que ele é tunado Dá licença Perdi o anzol, chate Não queria testar, né Se eu não testasse Nunca ia saber Como é que era o canhote Uh Uh Nossa, acabou 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 Easy game Será que volta o anzol Ou eu perdi pra sempre, chate Não sei, mano Vou desviar pelos quatro Vambora, jogo foda Jogo bom, viu, mano Tá, aqui é o custo Que eu escolho Eu quero um de três custos Uh Fazer um deck tubarão Fazer um deck tubarão, mano Ah, dá pra eu deixar Cara Pra ser super sincero Não tem nada muito incrível Aqui, mano Esse daqui Se morrer Ganha um osso, né Esse daqui Deixa uma criatura aquática Dá pra eu deixar Um lobo aquático, chate Se eu quiser Sem dizer nada A cinzeladora aparece Vou deixar os lobo aquáticos, mano Depois eu posso trocar Quando eu achar outra A cinzeladora Né Ah lá, ó Ela tem lobo aquático Ou esse é meu Não é dela, é esse Por que eu não tenho lobo aquático? Nossa Esse daqui eu joguei Toma Cara É muito Os bichos dela É tudo aquático também É uma luta aquática Perdeu 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 mesmo Caralho Eu achei que Cara, meu deck Tá ficando bom Mas ainda tá uma merda O que que esse cara faz? Mesmo vende pele, né Eu não tenho muito dinheiro Dessa vez Só tenho 3 reais Vou comprar Isso daí Né Drix Vai pro sub O que que é isso daqui mesmo? Eu não lembro É a cinzeladora? É ela Você se encontra Você encontra a velha cinzeladora Depois de um silêncio interminável O que que isso faz? Cão de guarda Né Ou dá pra eu deixar as criaturas aéreas Ou posso pegar a cabeça de corvo Não, vou pegar esse Eu posso deixar Os lobos aéreos Se bem que os lobos aquáticos já é bom Não precisa ser os lobos aéreos, né, chat? Aquático é bom pra caralho Depois eu troco É tubarão aéreo Caralho, é o charquinado? Você vê uma gigantesca tigela vazia Cercada por muitas migalhas E restos não identificáveis Parece que se trata de um comedouro de cachorro Mas que tipo de cão Demandaria uma refeição desta magnitude? Cadê aquela sabujo danada? Mano Essas peles Sabe o que é foda? Então, é isso Tem que matar a mula, mano Puta que pariu Aí você me fudeu, né? Tubarão branco Botar a pele aqui Só pra tancar os bagulhos, mano Aí Caralho Nossa, a cobra tem o toque da morte Chat, eu tenho a play Vocês estão prontos pra play? Meu amigo A play foi por água abaixo, chat A play acabou A play acabou Eu fiz merda Eu fiz merda Perdemos de novo Mas meu baralho é uma merda, cara Meu baralho é uma merda, mano Eu precisava de 3 esquilo Só tinha 2 Só pode comprar uma vez só Eu tenho que escolher entre esquilo Ou Puta, já já eu vou ter o time do PSG inteiro aqui Se eu continuar criando ele A play ainda precisa de alguns retoques Colhe a carta que definirá o custo Eu quero um custo alto agora 3 Isso Cara, sério isso? Custa 3 de sangue? E essa é a vida que você me dá, mano? Na moral Zero Um Que isso, cara? Olha as cartas que eu tô criando Lixo voador vai ser o nome dessa carta, mano Porque é isso que ela faz, mano Porra Né? Não tem mais opção, chat Cês viram? Casar Esqueceu de explorar a casa Cara, mas acho que eu já explorei tudo que dá na casa Uma árvore de natal Agora dá pra explorar mais coisa A faca do esquilo Por que que me mostrou a faca do esquilo, chat? Uou Calma, quê? Um cara meteu uma legenda Uau Outra desafiante Já te falei sobre a pessoa que veio antes de você Perdeu a vida para um garimpeiro louco Aquele homem faria qualquer coisa pra conseguir ouro Pegue o seu baralho Cara, mas os caras tão zicando meu baralho Isso que é foda, estúdio Deixa eu dar uma olhada no lugar que o cara marcou aqui Confesso que gosto de apagar seu excesso de velas antes dos chefes Talvez agora você se deleite tanto quanto eu Você finalmente despojou aquele esquilo da minha adaga especial Todavia talvez você se arrependa O que a adaga especial faz? Dá pra eu desfaquear seu porra Vem aqui Só funciona durante os duelos Cara, eu já fiz quase tudo aqui, né? Na verdade Vou pegar mais um dentinho, né, mano? Que ninguém é de ferro Falta isso, que eu não sei o que que é O relógio e essas porra aqui que estão presas Nossa, mano Junior Bia plus 4 Que passa? 14 na verdade Não, 4 Barata Castor O laborioso Castor Constrói barragens adjacentes a ele ao entrar no jogo Chat, eu vou tentar fazer um deck de defesa com o Castor Dá licença Acho que eu tô full item já, né? Nem vale a pena eu ir no item Quero ver o que a faca faz, mano Mais 2 de vida Os 10 olhos famins em torno dela não parecem calorosos Um deles pergunta Quero aquecer uma criatura no fogo Eu quero Quem que é isso? Faça o que for necessário Quem que é aquela pessoa? É o percevejo? Aquilo é um percevejo? Uma ideia ali ocorre Por que não aquecer a criatura no fogo por mais um tempo? Ah Um dos sobreviventes famintos se aproxima mais um pouco E seria arriscado Arriscar ou recuar? Nem fudendo Vazei, mano Vazei Cês viram? Vão comer minha carta, mano Você suspeita que os sobreviventes tenham segundas intenções Você retorna pra floresta às pressas Não, não vou arriscar o lobo não São Lobo Nossa, o jogo é muito bom, mano Como é que é? Aqui que a carta for a compra Coloca um peso na balança A dor é temporária Ah, que merda É sério? Eu não quero isso Ah, tá Os negócios Dá pra eu usar até o percevejo, né Se eu quiser Ai, Arminho Machucou Lata esse bicho aí, vai Toma Já era Vambora, vambora Não, Arminho fica vivo, chate É um sacrifício temporário aqui no jogo Tá ligado? Né? Cara, eu nunca vou ter um... Ah, não Os caras meteram o deck no céu, bitch É sério? Chate Alguém traduz aí no código binário aí, mano Na moral, velho Que isso? Os caras meteram a carta no CERBIT Deve ser o anúncio de novo RPG, mano A ordem Exa normal É... Tá Eu vou com essa carta aqui, foda-se Não sei o que faz, mano Vai bugar, é o Missigno Item poderoso Vire-a para que eu perca meu próximo turno Oxe Chat Tô com isso aqui, foda-se Né? Puta merda Todo zurubu do cara é cachorro Aham Que ran, cara Arminho, eu vou ter que sacrificar Puta, o castor precisa de dois sacrifícios, mano Pô, Arminho Eu quero fazer o castor para usar uma barragem Eu vou ter que sacrificar o Arminho de novo Vocês acreditam nisso? Ah lá, barragem É isso Caralho, o castor é pica Defesa de primeira É, mas os bichos voam Não adianta fazer barragem Me fudi Me fudi Os bichos voam, chat Eu não sabia disso Como é que eu vou quebrar a barragem agora? Saudações E aí, mano? Volta essa porra aí, vai Até o bicho não me dá dano Ficar mais um esquilinho aqui para ficar no grau O que ele falou? Ah, ele quer desistir Se fudeu! Não vai desistir Vai perder Pra prender Só para eu sacrificar a barragem Ah, ele perdeu já Não valeu a pena Ele podia ter desistido Que é melhor, né? Eu não ganhei nem bônus, mano O que é Deep Beneath? Que está escrito? Ah, chato Vocês realmente traduziram o binário, mano? Eita porra Essa criatura me foge a compreensão Espelho Mano Não dá para saber o que ela faz Espelho Alguma coisa reversa O poder e a vida Não sei o que da criatura Mano, eu vou pegar Puta, vale a pena eu arriscar? Pegar essa porra que eu não sei o que faz O Cthulhu Vou pegar um lobão Foda-se Eu tenho item Eu gastei Não, eu estou full, né? Então... Copio o poder e a vida Movimentos Ah, agora sim Agora eu gostei Esquilhinho vale 3 Mano, esse daqui é quebrado Esse daí Esse daí é pica Se eu conseguir isso todo jogo É que, mano Depende muito também do baralho, né, mano? Tem que ter um baralho bom junto Mas esse daí é o melhor, mano É o melhor Ah lá, ó Tipo, já vou conseguir meter um lobo Logo de primeira partida, mano Por causa do esquilo Um castor para ter barragem Ah, eles voam Não adianta ter barragem Metei um lobo já, mano Ah lá É o touro A gente vai ganhar Nossa, ele tirou vida do meu louco É isso Criamos mais uma barragem É, mas a barragem não adianta Que cu, cara Esse jogo, às vezes Viu? Concedo a derrota Não, derrota é o caralho Você vai sofrer até o fim Eu não sofro todo dia até o fim? Você vai sofrer até o fim também Nessa porra, caralho Tem certeza? Tem, arminho Dá um pau nele, vai Ele já desistiu, mano Mano, ele vai ganhar de mim ainda Como é que o tio zon me deleta? Me derrete Me deleta Me... Ai! Ah, não Vai perder, não Virou um gato Olha Eu não sei o que o espelho faz Eu botei só pra ver Puta, eu não devia... Nossa, vacilei Não era pra pegar esquilo Que burro, cara Quanto mais dano eu der Mais bônus eu ganho Vamos dar um Olha lá, ganhei trêsão Foi a carta glitchada? Foi a carta glitchada Será que ela vira uma carta aleatória, mano? Lobo alfa O venerável lobo alfa A coragem dele exorta as criaturas adjacentes Líder Criaturas adjacentes Essa criatura ganha um um de poder Gambá Cara, vamos puxar o lobo alfa, né? Não que vai ser muito útil Precisa de osso, mano Chat E se eu botar... Ah, não dá Eu não vou sacrificar ele pra sempre Eu vou sacrificar a Rantoro Eu vou botar isso No lobo O lobo vai voar, mano Ou ele defende aéreo Ah, não Ela só bloqueia Não, 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 não Então cancela Tira o lobo Ela só bloqueia a criatura aérea Aérea não, aérea Põe no espelho É o espelho ou o outro Que é três, né? Vou botar no espelho Puta, mas acho que vai trocar Ah, não, não vai trocar Olha, o espelho fica brilhante Bom, gente Primeiro... Mano, eu tô perdendo todas No primeiro boss Por quê? Porque meu baralho Tá vindo zicado, cara Aquela... Eita porra A fumaça era do mal Meu baralho Tá vindo zicado As árvores seriam com você Com uma vegetação impenetrável Nossa, a silhueta manca Tá naquela direção O baralho que você monta Não sou eu que monto Eu começo com umas cartas aleatórias, mano Eu vou montando Conforme eu começo Mas eu já começo Com umas cartas aleatórias Deixa eu usar Minha picareta Pra confiar Tá lá Virou a reba Cátia, é o seguinte Opeira faz o quê? Ah, o castor É pica Vamos botar o castor Pra gente ganhar tempo É, o castor vai ser Pra gente ganhar tempo Porque ninguém vai conseguir Me bater Me bateram Puta, tinha que ter botado o espelho ali Eu queria ver o que ele faz Eu não posso esquecer Que essas cartas Vão virar ouro Então assim Não vale a pena eu Vocês entenderam, né? Molezinha É só acabar com a Com o quê? Com a mula É fácil mesmo Acabar com a porra da mula Viu? Agora que a mula Tá tomando dano Vamos ver o que essa porra faz Ah Ele copia o dano Da carta da frente Puta, falta um osso, mano Acho que já dá pra eu botar o lobo alfa Mas eu vou guardar o lobo alfa Pra quando Tá, agora o cara veio forte Agora o cara veio forte Vou lá Ah, o percevejo usa osso, mano Vai, arminho Mata os cara Toma Mata Aí Ganhou um monte de carta Isso que é pica, mano Ah lá Ganhou uma Oxe Ganhou uma carta do urubu Mano, esse cara é imortal, velho Pelo amor de Deus Eu não vou ter como matar ele O que é isso aqui? Ó o cassino Foda-se Bota essa merda Não, não bota não Foda-se Bota essa merda assim Não, não, não Cancela Ai, chat Sem muita tensão Como é que eu vou matar ele? Eu não tenho mais dano Roubar o lobo do cara É o que dá É o que dá É o que dá Esquilo? Esquilo, chat O que eu vou fazer com esquilo, mano? Esquilo não dá dano Dá dano? Não, mas agora a play Agora veio a play, chat Dois esquilos Chat Pra que que eu quero esquilo, cara? Esquilo não dá dano, seus loucos Vou botar esquilo pra ficar o quê? Porra Presta atenção no jogo, velho Ó os caras, velho Urubu Nossa Acho que vai dar pra eu botar urubu Eu tenho oito osso Não tenho, não? Nossa Acabei com urubu Nossa, o cara vai matar meu urubu Como é que eu tiro essa pepita de ouro? Ganhamos Ai Cara, esse cara é muito foda, mano Se tu não quer esquilo Por que ficar comprando essas bostas? Nossa, Wesley Pena que eu não posso na tua casa Te dar uma cotovelada No teu olho esquerdo da perna, velho Restaurei suas vidas Você não entende o jogo Não fala no chat, cara Aleixer Bépolos 2 Cara, não entendeu que eu preciso comprar esquilo pra usar as cartas, mano Opa Espinha de caribu Ameba Hum Amorfa ameba Os selos dela estão em constante mudança Criança tre... Cara, eu vou me puxar uma ameba É bem chat Puxar uma ameba, mano Um soco no olho esquerdo da perna, mano Espero que você não tenha um olho esquerdo na perna, meu Você se livra do olhar tenebroso do garimpeiro e olha pra frente, mano Ó, Fibriá plus sub Toma Zé plus 15 Hum, já sei, já sei Tá acabando o meu... Já, já são quase 7 horas Esse jogo tá passando muito rápido o tempo Meu Deus Conforme o ar fica mais úmido Erguei as botas da lama E da lama fica mais difícil O odor rançoso da água parada invade suas narinas Você chega a charneca Tá, eu vou manter... Ah, não Aqui a criatura, tá 4 5 E 2 o quê? Ah, 2 da mesma tribo Cara Osso, eu vou de osso Eu tenho bastante Fudeu Aí, já deu 5 Mais Desejo o melhor Obrigado Ganhamos Aí, ó Agora sim Vem umas criaturas picas Tá ligado? Olha lá, ó Quando essa criatura entra em jogo Você recebe um item aleatório Contanto que você tenha menos de 3 itens Formigueiro Mano Vamos com o alce, mano E ainda Eu tenho item, chat Eu tô full Eu vou ganhar... Não, eu não tô full Eu consigo mais um item, mano Né? Ah, não Não use isso O que que é isso, cara? A moeba do resende Nada acontece Essa garrafa de gosma Não serve pra nada Eu acredito nisso Comprei Foda-se Você acha que eu vou cair nessa, mano? Mano Tá, mais uma Nossa, mano Já vai dar pra gente meter o esquilo de prima O esquilo não O alce Só como o esquilo é quebrado, mano Com essa... Com essa skill Pra ter um deck de inseto, mano Calma aí, o que que eu boto? A meba? Não, a meba é osso Ah, mas dá pra gente sacrificar um Vamos ganhar um osso Vamos meter o arminho aqui E vamos meter a meba aqui Nossa Nossa Nem clicou NC Esse jogo é de graça? É? Só se você pagar por ele Isso aí fica grátis Só um leobreá poluição O que que é isso? Rantouro Tartaruga Oh, a tartaruga é boa pra tancar, hein, mano Vou de tartaruga, chat Tem a demo Tem uma demo, né A demo é grátis mesmo Nossa O que que a gente pode botar, hein Cara Eu não quero sacrificar Porque quando você sacrifica uma carta aqui Fala que é pra sempre, né Eu não quero sacrificar alguém que fala comigo E se eu perder o jogo? Vou sacrificar a meba E botar no jaiminho Seu jaiminho é um só Ótima escolha Viu? Ele concordou comigo Ah lá Aqui é a... Não, não, não Vamos direto pra fight Vamos direto pra fight, mano Mano, esse dos esquilo é... É a play, mano Ó, o jaiminho vai se tunar daqui um turno Vish Não, primeiro vamos meter um... Não, vamos meter o jaiminho mesmo Péssima jogada Jaiminho A hora que você se transformar num treinador pokémon Você vai ver se é péssima jogada Aí, ó Nossa, que bosta, hein, jaiminho Que você virou Vou falar pra você Nossa, mano Perdemos, chat Acabou 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 Simplesmente Acabou Vou usar essa porra Falo sério Não toque nisso Não serve pra absolutamente nada Vai ficar naquela prateleira por hora Um conselho Fique longe Ainda não perdi por um milagre Mas vamos perder Ainda não perdi de novo por um milagre Abelha eu ganhei Da onde veio essa abelha, mano? Ah, da colmeia Tô ganhando um monte de abelha, mano Um de um Como que joga abelha? É grátis? Cara, peguei o alço quebrado, hein, chat Ganhei já Nice, nice Eu não entendi essa abelha Nem eu, mano O que é isso aqui? Ah, é caverna de monstro, né? Puta, aqui normalmente dá umas criaturas foda, mano Mas eu tenho que dar sorte Eu não quero dar sorte Eu prefiro algo mais Roupeira Martim Martim pescador Carta argolídeo Superestimado argolídeo O verdadeiro valor dele não é facilmente perceptível É, eu não percebi muito bem o valor dele, não Mas vamos com o Martim pescador, mano Né? Cadê o frasco que eu usei, chat? É alguma prateleira, mano Oxe A dor é insuportável Mesmo depois de tantos anos O que você quer? Minha vida não tem mais sentido Que a Daga encontre o alvo dela Tenha coragem Ah A derrota do pescador Aliviou a minha dor Ele e eu somos rivais há muito tempo Ele me venceu, mas eu terei outra chance É, eu ganhei do pescador, né? O que é isso aqui? Não lembro, mano Goal, se o réplos subnet, o réplos 2 O que é que isso faz mesmo, chat? Eu sacrifico uma carta pra sempre E ganho outra no lugar? Sinceramente, mano Eu não quero sacrificar nada, mano O que é que fica com essa porra aí? Foda-se Ah, vou ganhar um osso Todo começo de partida Nossa, não valeu a pena não, chat Vou falar pra vocês Um osso não dá pra nada, mano Uh, ahá Nossa, quebramos Deixa eu ver como é que tá a gameplay Mano, eu odeio esses decks voador, velho Me fode muito Muito difícil, mano Acho que eu que vou ter que fazer um deck voador Arminho, me dá um presente Boa Agora nós voa Ah, a gente vai ganhar isso daqui fácil Não vale a pena botar tartaruga mordedora Nossa, chat Lobo alfa Eu não tenho 5 esquilos pra dar o lobo alfa Mano Bem, tô entendendo nada Vou falar pra vocês Tá dando certo? Como é que eu boto a abelha? Não há espaço pra jogar essa carta Como é que eu jogo a abelha, mano? Nossa, agora ele foi Nice, nice, nice Ah, tamo indo bem Tamo indo bem, chat Vamos aqui pegar mais uma cartinha Já tamo chegando no segundo boss de novo Colmeia O alo não tem como deixar, né? Uma das melhores cartas do jogo, eu diria Eu não sei o que que é isso Cogumelo? Você adentra um bosque de cogumelos carnudos De odor pungente Você tenta identificar uma figura Que está oculta por uma nuvem de esporos Somos micologistas, não é? Sim Estamos conduzindo nossos experimentos Longe de... Não somos bem-vindos em outros locais Faremos uma experiência com o seu rebanho, sim? Nós precisaremos de duas criaturas iguais Um pra cada um de nós Um pra cada... É, isso mesmo que ele falou Ah, puxa, você não... Você não tem nenhuma duplicata Pegue uma das nossas Nós a usaremos da próxima vez Cara, eu quero... Outro alce, foda-se Né? Outro boss, hein, chat Nossa A lama se agarra com força As suas botas Então você anda mais devagar Um odor fétido Embrulha seu estômago Seus olhos se enchem de lágrimas Cultico tem ano Abriar pelo sub Buff Abriar pelos E6 É o cheiro dos peixes apodrecidos Que estão pendurados nos galhos Um homem corpulento se aproxima Tá perto de zerar? Acho que não, cara Jogar um roguelike Você vai morrer várias vezes Conforme você morre Você vai liberando coisa também Vai pescar Pô Eu cheguei no quarto boss Eu não sei quantos boss são O que ele tem? Deixa eu ver Ele tem um martim pescador, mano O que que eu tenho? Tá, vou meter o louco Então vou meter a fumaça Aqui E aqui eu meto o louco Tá, já foi um dano bom Ele vai Peixe velho Escolha difícil Ah, ele vai fisgar minha carta Fusão Ele mudou a fisgação dele Peixe novo Aí é fácil Fisgar então, trouxa Perdeu Vai pescar E volta o tabuleiro Bom, eu vou dar um de dano nele Nossa Nossa Nossa, eu tomei no cu Não, é meu único dano aquilo Eu fiz ele passar Com a minha ampulheta Ele não vai poder fazer nada Aí, nice Ganhamos Caralho, essa eu joguei, hein Essa eu joguei, hein Essa eu joguei Essa eu joguei Você não perecerá ainda O espelho espelho dano Eu sei, chat Aquele espelho dano, né Eu já falei isso a primeira vez Que eu peguei ele, né Que a gente já usou Umas três vezes a carta Rato de mochila Cara, eu gosto do rato de mochila Chate Eu vou com ele, mano Agora que eu já gastei uns itens Você passa pela lagoa Inspira o ar fresco E continua o seu caminho O que a adaga faz? A adaga, eu acho que eu corto um dedo meu Precisaremos de outro mapa Ai, chegamos onde eu perdi Mas eu acho que Nosso deck tá meio bosta, chat Eu acho que a gente vai perder de novo O alívio do ar fresco Alugaram arrepio Alguma coisa que eu não li Que eu pulei O caminho adiante quase desaparece Debaixo da neve Que isso acumula Você escala até A linha de neve O que você tinha perguntado mesmo? O que faz o quê? Eu esqueci O primeiro deck tava Play Cara, aquele deck primeiro Tava muito bom A gente quase foi com ele até o fim Quer dizer, eu não sei onde é que é o fim, né Mas Eu não sei porque a gente perdeu A adaga Ah, é a adaga Eu acho que a gente corta meu dedo E eu ganho um ponto Algo assim, mano Igual o alicate Com o alicate eu arranco um dente A adaga eu acho que eu corto um dedo Eu acho Pelo menos era o que tava escrito lá, né Eu ganho um ponto Eu acho que é isso É, chat Eu vou mijar, hein Pegar um café Mano, esse jogo O que é isso? X12 Esse jogo tá sensacional Caralho, que jogo bom, mano Meu amigo E aí